Bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, eu sou Marconi Palmeira Filho da Rempaé e hoje 31 de março de 2020 estou aqui retornando ao manancial do Jatobá nesse belíssimo amanhecer do dia, às 5 horas e 35 minutos para mostrar a vocês primeiro as belíssimas imagens como sempre do Jatobá o histórico Jatobá construído em 1952 pelo então governador José Américo e dizer da Boa Nova, faltam agora 1 metro e 48 centímetros para o transbordamento do Jatobá repetindo, 1 metro e 48 centímetros para o transbordamento desse belíssimo manancial que abastece patos, que dá oportunidade a muitas famílias plantarem, aos piscicultores enfim, só graças, então em relação a metragens tivemos um aumento nos últimos 28 dias de mais de 4 milhões e 800 mil metros cúbicos de água mais de 4 milhões e 800 mil metros cúbicos de água o que dá uma garantia hídrica para patos e região por no mínimo 2 anos de abastecimento então vejam aí essas belíssimas imagens e na verdade falta muito pouco agora eu acho que é uma questão de dias o inverno está muito bom aparentemente o mês de abril será um mês de chuvas não tão fortes como março nem fevereiro mas de toda forma é um mês de chuvas e como esse ano vem até o momento demonstrando ser bom de inverno há essa lógica e quem se sabe nós não teremos depois 11 anos o transbordamento desse manancial tão importante para patos com informações de Marconi Palmeira Filho da Empaé diretamente do Jatobá em Patos na Paraíba da Empa